E aí DJ Preto Tá duro, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos tomar, vamos tomar um drink, vem Encosta, encosta, não dá nada Não tô namorado, tô desempregado Pra mim vem pro rolo e peço até dinheiro emprestado Hoje eu tô bebo, fica embriagado Eu tô duro, mas não parado Eu tô duro, mas não parado E aí Kekel, faz um vale aí, faz um vale aí Hoje eu tô duro, mas não tô parado Chama as novinha, convoca os aliados Festa muito louca, brinque adoidado Só vou sair daqui quando eu ficar embriagado Na festa do tio Roly vai ser um tal de pode, pode Na festa do tio Roly vai ser um tal de pode, 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 pode Na festa do tio Roly vai ser um tal de pode, pode, pode Eu tô namorado, tô desempregado Pra mim vem pro rolo e peço até dinheiro emprestado Hoje eu tô bebo, fica embriagado Eu tô duro, mas não parado Eu tô duro, mas não parado E aí Kekel, faz um vale aí, faz um vale aí Hoje eu tô duro, mas não tô parado Chama as novinha, convoca os aliados Festa muito louca, brinque adoidado Só vou sair daqui quando eu ficar embriagado Na festa do tio Roly vai ser um tal de pode, pode Na festa do tio Roly vai ser um tal de pode, 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 pode Na festa do tio Roly vai ser um tal de pode, pode, pode Na festa do tio Rolly vai ser um Todd Pode vir Pode vir Pode vir Ja, 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 Ja Ja, 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 Ja!